Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as estratégias que eu utilizei para criar minha marca do absoluto zero e atingir mais de 500 mil reais de faturamento com ela no primeiro ano de marca. Caso você ainda não me conheça, meu nome é Rafael Vence e eu já trabalho com a venda de vestuário online há mais de 12 anos. No fim de 2022 eu decidi criar uma marca de roupas do zero e mostrar tudo aqui para vocês, tanto no meu canal do YouTube quanto no meu Instagram. A gente conseguiu atingir esse marco de 500 mil reais de faturamento no primeiro ano de marca, que foi 2023. Aqui em cima vocês conseguem ver a data filtrada ali por 2023 e aqui embaixo é realmente o valor em vendas que a gente conseguiu no ano passado. A meta desse ano agora é chegar em 2 milhões de faturamento acumulado e todo dia eu atualizo essa meta lá no meu perfil do Instagram. Então se você não me segue lá ainda, me segue porque tem muito conteúdo lá também. E eu sou o criador de conteúdo sobre marca de roupa mais transparente que você vai conhecer. Eu abro custo, eu abro estratégia, eu abro fornecedor, eu abro basicamente todo o passo a passo que eu aplico aqui dentro da minha marca de roupas. E você pode estar se perguntando, Rafa, mas por que você faz isso? Porque eu tenho uma plataforma onde eu te ensino a você criar a sua marca de roupas também. Nessa plataforma você tem acesso a lives exclusivas comigo, aulas completas sobre todas as estratégias que eu uso aqui na minha marca, lista de fornecedor, molde, mockup, ficha técnica, basicamente tudo o que você precisa para criar a sua marca do zero. Se você tem interesse em conhecer, clica no link aqui embaixo. E eu percebi que quanto mais transparente eu sou nos meus conteúdos, mais pessoas eu atinjo com eles. Então é por isso que eu sou completamente transparente aqui em todos os conteúdos. E se você gostou do tema desse vídeo, já deixa um like aqui, se inscreve e bora para o vídeo. Beleza, Rafa, mas como que você conseguiu R$500 mil em vendas no primeiro ano da sua marca? Eu consegui esses R$500 mil porque eu apliquei o tripé que eu ensino dentro do marca do Zero Academy. Esse tripé é dividido em três pontos. O primeiro é o produto, o segundo é o canal de venda e o terceiro é o tráfego. Eu vou falar primeiro do produto. Aqui no produto, ele consiste em você escolher primeiro o seu nicho. Qual nicho que vai ser a sua marca. Não escolha um nicho geral ou muito aberto porque senão vai ser difícil você começar. No meu caso, eu escolhi o nicho streetwear com camisetas oversize. Essa aqui é um exemplo da minha camiseta que eu escolhi para começar a minha marca. E com esse produto aqui a gente atingiu os R$500 mil de faturamento que eu falei. A gente escolheu esse produto nichado porque a gente conseguiu lançar ele por um preço acima também do que uma camiseta normal. Por exemplo, se eu fosse começar a vender uma camiseta básica, normal, no Mercado Livre, na Shopping, vocês acham uma camiseta dessa por R$15, R$20, tranquilamente. No nosso caso, a gente não foi por esse caminho. A gente escolheu uma camiseta diferenciada que é uma camiseta oversize que ela vem até o cotovelo. Ela tem a modelagem maior que o tradicional. E no nosso caso, a gente também fez o pré-encolhimento da peça. Ou seja, ela não encolhe nada. Quando a gente pode lavar, que absolutamente não vai encolher nada essa peça. Então, esse foi o nicho que a gente escolheu. A gente colocou o diferencial de encolhimento. E dessa maneira, a gente focou nesse produto para escalar ele. E além disso, a gente tem uma produção otimizada, que é o que eu falo sempre aqui nos meus conteúdos para vocês. Para escalar a venda rápido da marca de roupa de vocês, vocês precisam ter uma produção otimizada. Mas, Rafa, o que é uma produção otimizada? Uma produção otimizada é uma produção onde você não tem estoque encalhado. Ou você tem um mínimo de estoque encalhado. Como assim? No nosso caso, a gente compra o tecido direto da fábrica. Esse tecido vem lá de Santa Catarina e é entregue aqui em Curitiba para a gente. Quando ele chega aqui, a gente negocia com oficinas de corte e costura aqui próximos a nós, para elas cortarem esse tecido e costurarem essas peças para a gente. E a gente faz isso com a nossa modelagem própria. O que é uma modelagem, Rafa? Uma modelagem é desenvolvida por uma modelista. Isso aqui é um exemplo de modelagem que a gente está fazendo agora para o inverno. Nesse caso aqui, ele é de um moletom. Se vocês lerem aqui, ele está escrito Punho 2X Ribana Moletom. Por quê? Porque isso aqui é como vai ser cortado o punho do moletom. Então, essa parte maior aqui vai ser o corpo do moletom. E aí, dessa maneira, o fornecedor sempre vai usar esse padrão aqui de corte para produzir as nossas peças. Esse molde é desenvolvido por uma modelista e você pode ter uma modelagem exclusiva da sua marca. E foi isso que a gente fez para lançar a WNC. Fez uma modelagem exclusiva da camiseta Oversize. E aí, você pode estar se perguntando, Rafa, mas eu sou obrigado a fazer isso? Eu tenho que fazer isso? Eu não manjo nada? Não, tem outros caminhos muito mais fáceis para você começar, como o fornecedor Print On Demand, por exemplo. Ele faz toda a produção e o envio da sua peça direto para o seu cliente. Ou você pode comprar a peça lisa e colocar ali os seus detalhes de etiqueta e as suas estampas. E antes de enviar para o seu cliente, você faz isso para você ter uma produção otimizada e não ter estoque encalhado. Essa maneira que eu comecei aqui é a produção otimizada no nível hard. Existem três níveis. O que eu falei que o fornecedor cuida de tudo para você é um nível light. Quando você compra a peça lisa e personaliza ela por conta, é um intermediário. Agora, quando você faz esse processo que eu te falei agora, é um método hard. Por que hard? Porque é difícil mesmo. Você tem que ter experiência, você já tem que manjar. Ou você tem que entrar aqui dentro do Marca do Zero Academy para aprender tudo isso no detalhe. Porque tem vários pontos que você tem que tomar cuidado para não errar. Porque se você errar, pode ser que você erre uma produção e a qualidade dos produtos não fique boa. Então você tem que tomar bastante cuidado. Então, dessa maneira, com essa produção otimizada, a gente fica com todas as nossas peças lisas na nossa prateleira. Além disso, a gente compra esse tecido na cor crua. Então ele vem sem o tingimento, ele não vem na cor que a gente quer. Porque aí, depois que a peça é confeccionada, a gente manda para uma lavanderia. E essa lavanderia vai tingir a peça da cor que a gente pede. E também vai fazer o pré-encolhimento da peça. Então, fazendo esse pré-encolhimento, a peça não encolhe, que é o diferencial que eu falei. E dessa maneira, a gente faz essa produção aqui em Curitiba. Independente do lugar que você esteja, você pode procurar fornecedores para também fazer aí para você. Você sempre vai ter que analisar quais fornecedores você tem próximo a você, para você conseguir trabalhar. Então, fazendo a produção dessa maneira, a gente vende as peças lisas no nosso e-commerce. Ou estampadas, ou até mesmo personalizadas para os nossos clientes. Então, você percebe como eu abro um leque aqui de uma peça, que é uma camiseta oversize. A gente pode vender ela lisa, personalizada, ou estampada com uma das estampas da nossa marca. Que, num exemplo, é essa aqui que eu estou usando. Então, dessa maneira, a gente não tem estoque encalhado nunca. Porque, no pior dos casos, se não vender, a gente pode lançar novas estampas, porque as peças não estão estampadas ainda. Então, pensa sempre em adaptar esse modelo de produção otimizada para a sua marca. Independente da peça que você vá trabalhar. Ah, Rafa, mas eu quero trabalhar com camiseta de esporte, de corrida. Beleza, você pode trabalhar dessa maneira. E aí, você vai ver se a tua peça vai ter estampa ou não vai. Caso ela não tenha estampa, você não vai ter a estamparia sob demanda. Mas o que você vai ter que tomar cuidado? Sempre para ter um estoque calibrado ali, de acordo com o volume de vendas que você tem. Então, se você está começando agora, não faz lá 500 peças de início. Começa fazendo menos. Começa fazendo 50, 100 peças para ir testando. Faz um pouquinho de cada cor. E aí, conforme você for entendendo e vendo o histórico de venda, você vê o que vende mais e o que vende menos e vai produzindo com base nisso. Certo? Além do mais, uma outra coisa que eu acredito muito é desenvolver poucos produtos aqui na WNC para a gente vender muito eles. E não ficar desenvolvendo um monte de produto para vender um pouquinho de cada. Isso dá muito trabalho, você gasta muita energia. E aí, você vai ter pouco lucro porque você vai vender um pouquinho de cada. No nosso caso aqui, olha a quantidade de oversize que a gente vendeu. Em 2023, a gente vendeu praticamente 500 mil reais em oversize. E agora, o que a gente está fazendo? Desenvolveu uma modelagem básica para a gente lançar também, que é uma dessas aqui que estão aqui. Ela tem a modelagem regular, então ela não tem a manga tão caída, é uma camiseta mais básica, mas ela é pré-encolhida também. E ela tem essa etiqueta aqui em DTF na manga. Então, por que a gente está fazendo essa outra peça? Porque a gente quer escalar a venda mais ainda. Então, a gente já tem um produto que vende 500 mil. Se a básica vender 500 mil também, a gente já vai ter um milhão. Agora, a gente está lançando uma outra, que é de poliamida para performance, para treino. Então, a ideia é escalar essa outra peça de esporte de poliamida também. E escalando essas três peças, a gente vai alavancando cada vez mais o nosso faturamento e nunca pensando em desenvolver um monte de produto para vender um pouquinho de cada. O pensamento aqui nosso na WNC é esse e é o que eu recomendo para os alunos também dentro do Marca do Zero Academy. Esse foi o primeiro pilar. O segundo pilar, a gente vai para o canal de venda, que é construir uma loja online para a sua marca de roupa. Rafa, mas eu preciso mesmo criar uma loja online? Sim, para escalar venda você precisa. Você pode realizar uma venda ou outra pelo WhatsApp, pelo Direct do Instagram. Agora, você não vai conseguir ficar vendendo toda hora por Direct ou por WhatsApp. E a experiência do seu cliente não vai ser boa também. Quando você tem uma loja online muito bem configurada, com todos os produtos lá, fotos atrativas, frete já configurado certinho, rápido e barato, aí o cliente entra lá, ele já vê a peça que ele gostou, ele já simula o frete, já finaliza a compra, escolhe a forma de frete, a forma de pagamento e já finaliza tudo. Além do mais, para conseguir escalar também através do tráfego pago, você precisa ter a loja online, porque é na loja online que você instala a API de conversão do tráfego pago, a tag de conversão do Google, que vão te ajudar a escalar cada vez mais ali as suas vendas. Porque com essas ferramentas eles entendem, quando uma pessoa entra no teu site e não compra, ou quando ela adiciona um produto no carrinho e não compra, ou quando ela quase finaliza uma compra. Então esses anúncios ficam reimpactando essas pessoas que quase compraram para você escalar cada vez mais as vendas. Só que você só vai conseguir escalar vendas se a tua loja online estiver bem configurada. Igual eu falei, foto atrativa, descrição completa, tabela de medida ali com todas as medidas, coloca o modelo usando as peças também, e aí você coloca a referência do tamanho que o modelo está usando, a altura e peso dele também, e além de várias outras ferramentas que você tem que colocar ali na tua loja online para ela funcionar bem. Esse foi o segundo pilar. E agora o terceiro pilar, que é o tráfego. Tráfego nada mais é do que você levar pessoas para a sua loja online. Você pode fazer isso de algumas maneiras. A primeira, mais barata, é criar conteúdo. Ou seja, criar vídeos curtos ali para o TikTok, para o Reels, para você ir aumentando a sua base de seguidores, aumentando a audiência da sua marca, e dessa maneira você consegue mais pessoas que vão ver ali as suas fotos, as suas publicações, e você tem que mandar essas pessoas para a tua loja online para você realizar vendas lá. Então a tendência, a média de mercado é que a cada 100 pessoas que entrem lá na sua loja online, uma compre de você. Isso é uma média. Caso não esteja acontecendo, provavelmente você tem que melhorar a sua loja online para ela melhorar a conversão dela. Além disso, você também pode criar conteúdo nos stories ali, quando você já tiver uma quantidade ali significativa de seguidores na sua marca, para você levar essas pessoas ali para a loja online da tua marca de roupas, para você conseguir realizar vendas também através de estratégias em datas específicas, ou algumas outras estratégias. Além desses conteúdos, você também pode fazer tráfego pago, que é criar anúncios no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google, no Pinterest. Tem uma série de plataformas do TikTok também, que você pode criar esses anúncios para conseguir realizar vendas. Hoje o tráfego pago para a gente aqui na WNC é o nosso principal motor ali que traz vendas para a nossa loja online. Então ele é um dos principais. Mas ele é aliado também à criação de conteúdo e também à estratégia de influenciadores que a gente faz aqui. Então a gente fecha ali contratos com influenciadores, de preferência influenciadores menores, que têm uma audiência mais engajada e mais próxima das pessoas que seguem eles ali. E a gente consegue ir levando cada vez mais pessoas para a nossa loja online e dessa maneira a gente vai gerando mais vendas também. Tem todo um funil para você levar as pessoas para a loja online, ela visualizar um produto, depois ela adiciona o carrinho, depois ela inicia o checkout e por último ela finaliza a compra. Então você vai analisando cada etapa e como você pode melhorar cada etapa desse funil. Com esse tripé muito bem aplicado, muito provavelmente você vai conseguir ótimos resultados em vendas aí na sua marca também. E é esse tripé que eu ensino no detalhe aqui dentro do Marca do Zero Academy. Lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e se você gostou desse vídeo deixa um like, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário aqui de uma sugestão de um novo conteúdo caso você queira aí que eu traga em um novo vídeo. Nesse vídeo era isso, tamo junto, vamos que vamos!